Este é o fone Baseus Bowie MA10. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ativar o modo de baixa latência neste fone. Você pode apertar aqui no touch do fone três vezes. Pode ver ele vai ativar o modo de baixa latência, pode ver que ele ativou. E para desativar você aperta três vezes de novo, caso ele já esteja ativado. E pode ver que agora desativou. Você também consegue ativar ou desativar o modo de baixa latência aqui no aplicativo Baseus. Eu já conectei o fone no bluetooth do smartphone e também no aplicativo Baseus. Pode ver que ele está conectado aqui. Caso você não saiba conectar, eu também gravei um vídeo. Veja o vídeo aqui em nosso canal e é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês como ativar ou desativar o modo de baixa latência neste fone. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.